Em poucas palavras consigo defender o regime de urgência. Nós estamos em plena festa da uva, né? E as placas que não foram retiradas por Vandons, né? Foi o executivo que tirou. Então, em alguns locais que a gente foi verificar aqui na cidade, continua sem as placas ou com a identificação diferente. Então, nesse pedido de urgência, e é um pedido de urgência com o nosso pedido de informação com duas, três perguntas, só muito simples. Então, por isso que estamos defendendo o pedido de urgência, porque em plena festa da uva que haja o debate, que o município se mexa, né? No mínimo, para que se põe de novo essas placas. Ok.